Bom, agora nós vamos ver na aula de história a história do município. Vejam as páginas 36 a 42 do livro de história. Leiam bastante, leiam várias vezes, façam os exercícios com calma. Tenham alguns exercícios que são pesquisas. Aí realizem a pesquisa observando bem, de que fonte vocês vão tirar, para ver se está certinho. Qualquer coisa, pode ligar, pode perguntar. Eu e o Tia Fernanda esclarecemos as dúvidas de vocês. Então vamos lá. A história do município, ela vai apresentar fatos e acontecimentos históricos que vão lá desde o momento que o município nasceu até os dias atuais. E esses fatos, esses acontecimentos, eles não são os mesmos em outros municípios. Então, por isso que eu digo lá no primeiro tópico, que cada município possui a sua própria história. Cada município também vai apresentar um patrimônio formado, um patrimônio formado por aspectos naturais, como montanhas, serras. Então, e nesses locais, por exemplo, numa montanha, você pode encontrar um dado histórico muito importante, como um fóssil de um animal, vamos falar de um animal, que foi enterrado ali. E aí, a partir daquele fóssil, a gente vai estudar como era a vida daquele município lá naquela época. Então, isso daí é um patrimônio do município. Existem também bens sociais construídos, como eventos marcantes na história de um município. Então, o que é isso? Os fatos marcantes da história de um município, eles são considerados bens sociais construídos. Por exemplo, o momento da sua fundação, quando há uma revolução, quando alguém assina um tratado, um acordo importante. Então, esses aí são os bens sociais construídos. Possuem também os municípios locais que são considerados na sua história como sítios históricos. O que são sítios históricos? Antigamente, como a nossa colonização, como foram os portugueses que colonizaram o Brasil, vamos botar assim, que descobriram o Brasil, apesar dos índios já estarem aqui. Então, no nosso município, os portugueses, eles eram muito católicos. Então, quando eles começavam a fundar um município, eles começavam a sua fundação por uma igreja. Eles fundavam primeiro uma igreja católica, e dali começava a história, começava o município, nascia o município. Então, essa igreja católica, ela é um exemplo de sítio histórico. Aí eu estou dando mais um exemplo de sítio histórico. Essa é a casa histórica do Marechal Deodoro, aquele Marechal Deodoro da Fonseca, que proclamou a república. Então, essa aí é a casa dele vista do lado de fora. E do lado de dentro, como é. Vamos falar agora sobre o patrimônio cultural. O conjunto de todos os bens, manifestações populares, cultos, tradições, tanto materiais quanto imateriais, que, reconhecidos de acordo com a sua importância histórica e cultural, de uma região, adquirem um valor único e de durabilidade representativa, simbólica e material. Vamos entender o que é isso. Toda a nossa tradição, toda a nossa cultura, aquilo que já aconteceu, mas que marcou aquela época da história, com aquele acontecimento, vai fazer parte do patrimônio cultural. Os patrimônios culturais, eles podem ser materiais, quando a gente pode tocar, são os tocáveis, e materiais são aqueles intocáveis. Os materiais, eles podem ser bens móveis, como documentos, filmes, acervos dos museus e outros. Aí eu estou mostrando acervos de dois museus diferentes. Um são de fósseis e o outro de arte. Agora nós vamos ver os bens imóveis, tá? Eu estou dando três exemplos para vocês. São as esculturas, as pinturas, aí nós temos o Cristo Redentor, primeiro, ao lado os arcos da lapa, e embaixo o maracanã. Nós temos também os bens imateriais, que é toda aquela parte que apresenta festa, musicais, celebrações, né? Todas as expressões artísticas. E eu estou citando duas para vocês, que é o carnaval, que vocês conhecem bastante, e a festa junina. Por hoje é só. Beijos, muita saudade. Agora nós vamos falar na aula de história sobre a história da cidade do Rio de Janeiro. Essa aula está em folha. Leiam bastante, leiam com calma. Se precisar, leiam novamente. E façam os exercícios. Qualquer coisa, estou por aqui. Eu e o Tia Fernanda, só nos procurar. Essa é uma foto da história da cidade do Rio de Janeiro, porque aí tem a ver com a fundação da cidade. Tá bom? O nome do nosso município, Rio de Janeiro. Ele foi fundado no ano de 1565, no dia 1º de março. Quem fundou? Estácio de Sá. Por que o Rio de Janeiro tem esse nome? Porque quando os portugueses estavam passando, estavam navegando, estavam passando pelo mar, eles não sabiam o que era o mar. Eles achavam que fosse um rio. Então, eles, como achavam que fosse um rio, colocaram Rio, o nome de Rio. E, como eles estavam no mês de janeiro, aí ficou Rio de Janeiro. Esse mar, no caso, era a Baía de Guanabara. Esse lugar que eles achavam que fosse um rio, era a Baía de Guanabara. Depois, a cidade recebeu o nome de Cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Os portugueses, eles eram muito católicos. E o nome do rei de Portugal, naquela época, era Sebastião. Então, essa homenagem é uma homenagem ao rei, né? E também a um santo da igreja católica, que é São Sebastião. Por hoje é só. Aí façam as atividades, tá bom? Um grande beijo. Um grande beijo.